É verdade, é bem, é bem. Há controvérsias. Você de casa, então fica com mais você, com Ana Maria. Ótima quarta-feira e até amanhã. Um beijo e que sejam dias de boas notícias. Beijo. Bom dia, Brasil. Oferecimento Fiat. Flamengo. Vai, Schmiel de Remington, melhor. Raíssa. Vindina, né? Vai, Barcelona. Vai, Nath. Você tem a sua torcida, o Globo Esporte tem todas.